Pessoal, é com muita alegria que estou aqui hoje, com toda a carreira do Prisidela do Vale, mas antes de começar a falar, com a Prisidela, a gente tem uma tradição, e o vivo participou dela, desde o dia da minha convenção, a Reeleição, que tem aquele provérbio na Bíblia que diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, jamais, somos fãs de Deus. Meu irmão, eu quero dizer para todos vocês, que a história do Vitor Mendes, do Prisidela do Vale, hoje nós estamos aqui, eu, prefeito, a mãe do vice-prefeito, ex-primeira-dama, o marido dela, o ex-prefeito, Júlio Palé, nós temos 11 alegadores, 10 que estão aqui, convidam membros. Além do Vitor ser essa pessoa, ser humano que ele é, ele é o deputado que ele cumpre para ajudar as cidades. Muitos prefeitos não honraram com o Vitor, e isso me revolta, porque ele colocou recursos para vários prefeitos, e muitos deram as costas para ele. Mas eu disse para ele, não temas, não temas porque nós chegaremos lá, porque Deus está conosco. E o que eu quero dizer para vocês, meus amigos, que a transformação que eu venho fazendo na saúde de Trisidela do Vale, só tem um nome, chama-se Vitor Mendes.